Música Várias pessoas foram vítimas desse tipo de golpe, incluindo o empresário Eliseu Nascimento. Ele falou à imprensa local como aconteceu o fato, ele que tinha adquirido uma motocicleta pelo valor de mais de 13 mil reais. Tive uma surpresa muito grande, há quase dois meses eu venho acompanhando um site de leilões para me fazer uma compra de uma moto. E aí, infelizmente, nada desabonasse o site até então, eu procurei tudinho, olhei, venho olhando. Mas infelizmente, na hora que foi pago o valor do bem, aí eles me cortaram do WhatsApp, me cortaram o meu cadastro do site e tiraram todo o meu contato com eles. Qual foi, Eliseu, aproximadamente o seu prejuízo e o que você tinha comprado aí nesse leilão? Então, eu fui comprado uma moto, né? Uma Cavazaki 2011. E essa moto, em torno de 20 e poucos mil ela, saiu em torno de 13 mil e poucos reais de prejuízo aí. Então, o site é a União Leilões, né? Está em Santana de Parnaíba, o site fala que é lá, o local que tem que tirar o veículo. Mas, infelizmente, foi um golpe. Você chegou a depositar esse valor em uma única parcela, foi parcelado? Como é que foi? Não, foi numa parcela só. Foi pago numa parcela só, porque o arremate tem que ser numa parcela só, né? E foi pago numa parcela só. E qual era a proposta da empresa na entrega do produto? A proposta deles era retirar no local. Como eu optei por entrega, seria a entrega. Então, mas como eles me cortaram todos os contatos, aí eu vi que seria um esterionatário. Você procurou a polícia. Qual será o procedimento judicial a partir de agora? Então, vamos esperar a polícia aí, né? Estamos fazendo um boletim de ocorrência, para ver o que eles têm para me falar. Qual a lição que você tira disso tudo, Eliseu? Então, rapaz, é uma lição muito forte aí, né? Inclusive, que eu já até falei, eu nunca caio, né? Mas, infelizmente, é claro que você comprar coisas por internet hoje, tem que ser muito... Você tem que estar preparado, tanto para um golpe, quanto para uma realidade, né?